No ginásio do Olivar Lavarda, jogo decisivo da Copa União de Futsal Feminino, Unidep Pato Branco e Marechal Cândido Rondon. O torcedor compareceu para apoiar as patinhas na final inédita para a equipe patobranquense. No primeiro jogo, Marechal venceu por 3 a 2 e chegou para a decisão com a vantagem do empate. Quando a bola rolou, as patinhas partiram para o ataque. E o primeiro gol saiu quando Milena deu esse passe para Mila fazer 1 a 0. Nesta falta em Clara, tiro livre para o Unidep. Milena foi para a cobrança e fez 2 a 0. Logo depois, Grace recebeu o passe e mandou um fuzila certeiro, 3 a 0. O Marechal tentou arriscar, mas a goleira Giovanna deu conta do recado. Na reta final do primeiro tempo, Clara fez 4 a 0 para o Unidep. E no lançamento, dentro da área, Mila fez de cabeça 5 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, Ana Kelly puxou o contra-ataque e Tefi tocou por cima para descontar 5 a 1. Mas depois, Milena encontrou o passe para Yasmin fazer o sexto. E na reta final do jogo, Tantan superou a goleira Gabi. 7 a 1 para a equipe do Unidep. Com isso, o jogo foi para a prorrogação. No primeiro tempo da prorrogação, o Marechal teve o escanteio, mas não aproveitou. Passe errado e contra-ataque das patinhas. A bola chegou na esquerda para o chute de Clara. Ela deseou ainda em Ana Kelly e enganou a goleira do Marechal. 1 a 0 patinhas. Na sequência, Milena ainda teve mais um tiro livre, mas desperdiçou a cobrança. E nos segundos sinais, a goleira Giovanna fechou o gol. Boas defesas para confirmar o título. Com o apito final, muita comemoração. Unidep Pato Branco, campeã da primeira Copa União de Futsal. Então a gente é acostumada a sofrer. Acho que aqui a gente sofreu um pouquinho mais. Mas que bom que a gente está terminando o ano em todas as finais possíveis, a gente está conseguindo disputar. E trazer um título para Pato e um título jogando dentro de casa, com a torcida, com o nosso futuro aqui, é sempre muito especial. Então estou muito feliz. Unidep teve Grace como a artilheira da competição. Em toda a temporada, a camisa 8 já fez 61 gols. Então, é importante, né? Eu acho que isso glorifica todo o trabalho feito durante o ano. Os gols são importantes, mas mais importante que isso é o título. Então a gente coroou a história do Pato esse ano com um grande título. E eu estou muito feliz. Espero que a gente faça uma excelente competição. Temos uma final do JASC, semifinal. Que a gente embalhe esse final do ano para trazer mais uma medalha para Pato Branco. E a goleira Giovanna, menos vazada. Fundamental para o título patobranquense. A capitã Grace ergueu a taça para a alegria da equipe torcida que comemoraram o título da Copa União.